E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora a Fórmula 1 2015 Se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo, vamos lá então Eu tô jogando Palotos Eu escolhi o Gruz Jim Já comecei já causando colisão Vamos lá então, estou em sexto lugar Estou jogando com a minha Logitech G27 Estou jogando na Rússia Grande prêmio da Rússia De Fórmula 1 Tá aí o Pérez Tentando fazer uma Outra passagem, mas Se deu mal Sai pra lá Sai pra lá Pérez Tá aí os carros Os carros de Fórmula 1 São muito lindos Você vê o detalhe aí Desse carro Microsoft Patrocinando aí Notas Vamos lá então Estou em sexto lugar Estou em sexto lugar Logo a frente O... O que é? Caveat? Não sei como é que fala Esses caras tem os nomes estranhos Essa segunda válvula Volta Estou aqui me concentrando Aqui pra fazer uma Uma boa corrida Aí as vezes Aumentar em jogar É complicado Balão aqui Foi permitido Não é? Não Fui penalizado Mais uma vez O Pérez O Pérez Ele quer me passar De todo jeito Ô Pérez Aguarda aí Segura aí Camarada Estou em sexto lugar Ai que vacilo Agora deu vacilo Aqui Fiquei agarrado Ali O DRS agora está ativo E ficará disponível Quando você estiver Até um segundo Carro à frente Na zona de DRS Bom configurei Olha só Olha só O que aconteceu Não Para 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 Ai ai Replay Replay aí Rede Globo Rapaz Com certeza Foi o Pérez O Pérez Me colocou Para Para Fora da pista Me Tirou Totalmente De tração Rapaz E acabei Virando Com tudo Agora Estou em último lugar Sacanagem Estou com o carro Danificado Brincadeira Agora estou em último Última volta Agora nem adianta O carro está todo Destruturado O vencedor da corrida Lewis Hamilton Agora o carro Ficou estranho Agora Agora já era Ficou muito estranho Muito estranho A gasolina Está acabando Bandeira Quadriculada Muito bem É isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Se inscreva No meu canal Deixe o seu like Isso ajuda Na divulgação Do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau